O tradicional café colonial foi realizado no último sábado na sede da Casa Missão SOS Vida Nova, evento que foi suspenso por dois anos por conta da pandemia. A sua retomada superou as expectativas. Graças a Deus, deu para fazer, foi muito bom. Os voluntários, todo mundo arregaçou as mangas, trabalhou junto, foi muito bom. O café foi servido às 17 horas, uma mesa farta, com diversos pratos doces e salgados. Começa desde a polenta, a omelete ou fortalha, como falam, salame, daí tem uma série de frios, geleias, pães, vários tipos, bolos, cucas, então está bem variado. Chá, sucos, tem para todos os gostos. Para essa edição foram comercializados mais de 300 ingressos. A meta era 300, passou um pouquinho, mas foi bom, maravilhoso, só agradecer a todo mundo que ajudou, tanto divulgar como buscou doação, aos nossos voluntários que estão há vários dias empenhados em fazer as coisas, e principalmente os nossos acolhidos e toda a equipe que estão preparando. Então, gratidão a Deus e gratidão a toda a comunidade. O lucro do evento tem destino certo na casa. Reforma e ampliação da cozinha, então a gente já vem há um tempo tentando fazer isso, e agora vamos dar esse passo, começando com o café, e depois vamos fazer outras campanhas para que a gente possa estar melhorando essa estrutura da casa, para poder acolher melhor as pessoas e deixar com mais qualidade ainda. A Casa Missão depende do auxílio da comunidade para a manutenção do seu projeto e continuar acolhendo quem precisa. Hoje nós temos 70 acolhidos, então esse número varia de 65 a 70 sempre, e sempre a gente precisa de ajuda, então em primeiro lugar sempre agradecer as pessoas que vieram para esse café, as pessoas que contribuem, porque infelizmente não diminui esse número, as pessoas sempre estão buscando ajuda, então é muito necessário, muito importante a ajuda de toda a comunidade para que realmente mais pessoas sejam resgatadas e possam mudar de vida.